Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista Seu covarde, seu louco Agora eu quero falar, não sou eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Seu narcisista, seu covarde Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes Seu narcisista, seu covarde